Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba e também através do santuário Nossa Senhora do Rocio com a equipe de Opa Vídeos. Então nós estamos falando nessa época de Páscoa da redenção de Jesus Cristo. Eu fiquei preocupado nesses dias que eu vi no Facebook um padre da igreja católica falando que temos que falar mais do pecado, do diabo e de tentação e fraqueza. E eu fiquei preocupado por quê? Porque se nós ficamos ligados nesses assuntos o tempo inteiro, no fim estamos mais esquecendo o que Jesus veio para fazer. O que ele vem fazer? Nos dar a força para superar a fraqueza, para vencer a morte e vencer o pecado. E quando nós ficamos só falando do pecado, o que acontece? A gente começa a ficar paralisado. Vamos usar um exemplo. No terceiro ano do seminário menor, eu tinha aula de latim com Cícero. Cícero é muito complicado, né? E nas primeiras provas eu tirei dois e daí me convenci que eu não podia conseguir fazer isto. E desde que eu me convenci, eu reprovei. Se nós ficamos falando demais sobre pecado e fraqueza, o diabo e o mal, acabamos chegando ao ponto de pensar, eu não vou ter condições de superar, de vencer, de ser mais. Mas é porque eu não confio em mim. Isso que é o que é o nosso problema e é isso que Jesus veio para resolver para nós. Vamos voltar ao livro de Gênesis, capítulo 2. Deus fez a imagem do homem da pó da terra. Criou essa imagem, soprou-nos narinhas e a imagem pegou vida. Aí se tornou a humanidade. Mas essa humanidade começou no barro, começou na fraqueza, começou com limitações, começou não podendo fazer tudo que deveria fazer. E isso é o sentido do capítulo 3 do livro de Gênesis. Porque Deus nos fez na imagem e semelhança dEle. E para sermos pessoas verdadeiramente amadas por Deus, Ele deu para nós a liberdade. A liberdade de escolher. Porque onde não tem liberdade, não tem amor. E isso que Deus nos ensinou. Mas o capítulo 3 fala para nós que nossa realidade de criação é fraqueza. Não sei se alguém já viu um vídeo em que o homem que tem aquela mesa que gira e pega argila e coloca em cima e começa a fazer um vaso com as mãos. Para mim parece magia. Quem fica mexendo com a mão e a coisa vai tomando forma e tudo mais. É um processo. É algo que acontece. O homem que faz isso usa sua capacidade, seu talento, todo seu conhecimento para conseguir fazer um vaso. E nós, hoje em dia, temos que lembrar, nós começamos no argila. Deus fez a humanidade da barra. Mas agora, por causa de Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo. E quem faz, vamos dizer, a jarra da minha vida, sou eu, junto com o Espírito Santo. Isso que é a realidade da nossa redenção. Que Jesus centrou a nossa realidade para dar para o nosso Espírito Santo, para que a gente não fique preso na fraqueza. Mas para que a gente possa sair da fraqueza. e vencer a morte e o pecado. Se nós ficamos preocupados demais com o pecado, com fraqueza, vamos ficar sem poder mexer. Vamos ficar paralisados. Com medo de fazer algo errado. Esse é o sentido que São Paulo disse quando ele falou. A lei mata. A lei mata o coração porque a gente fica preocupado em não fazer algo errado. E fica só nisto. Enquanto que Jesus veio para nos dar outra visão de vida. E a visão da vida é, com o Espírito Santo, junto conosco, como Jesus fez na sua vida como pessoa humana. Com o Espírito Santo presente, era muito mais a questão de perguntar ou falar, eu não quero ficar preso na lei, eu quero ver para onde que posso ir. O que que posso fazer. Isto que é a ênfase que Jesus Cristo nos dá. Não é evitar. É ser. Agir. Chegar a ser uma pessoa que constrói a nossa vida. Que constrói e descobre o que é possível fazer. E não ficar só em limitar a nossa vida a evitar fazer pecado. Todo o horizonte da nossa vida fica aberto. Muito mais bonito. Porque agora, junto com o Espírito Santo, é a questão de ver para onde que vou. O que que vou fazer. O que que eu sou capaz de fazer. Quais são meus talentos. Minhas capacidades. E quando a gente olha mais para o lado positivo, que Jesus nos ensinou, aí a nossa vida fica completa. A gente vive na plenitude. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós seguimos os passos de Jesus, vamos encontrar nossa vida verdadeira. A vida que não tem mais limites. A vida que tem oportunidades. A vida que tem possibilidades. A vida que está aberta. A vida que nos oferece um horizonte lindo. que é de agir. Por isso nós não podemos ficar tanto falando do pecado, do diabo e fraqueza. Jesus nos deu a vitória. E nós precisamos abrir nossa vida para esta vitória. E viver plenamente. O nosso passado não podemos mudar. Mas se a gente acredita no Espírito Santo que nós recebemos no batismo, a nossa vida se torna não uma preocupação com o que eu fiz no passado de errado, mas o que que posso fazer no futuro de bem. Para onde que posso caminhar? Para onde que posso chegar? Isto que é a beleza do que Jesus fez para nós. E quando ficamos pensando só em fraqueza, ficamos presos. Mas quando nós abrimos nosso coração para a presença do Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo entrar em nossas vidas, as possibilidades são muito maiores. São grandes. Em nossa vida, na família, por exemplo, a gente pode pensar e se esforçar em ajudar um ao outro a crescer e ser melhor. Em vez de ficar criticando, condenando, chamando a atenção por coisa pequena. Podemos reconhecer a pessoa do outro. E podemos ajudar esta pessoa se tornar uma pessoa melhor e mais completa. Isto que é a nossa oportunidade. Isto que é a nossa vida. Então, gente, neste tempo de Páscoa, vamos pensar não no que eu não posso fazer. Vamos pensar nas possibilidades de vida plena, completa, que Jesus oferece para cada um de nós. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Goodbye. E aí Tchau.